Você quer mesmo saber? Mesmo que você não possa fazer nada pra me ajudar? Então tá. Não, eu não tô triste por causa da mamãe. Na verdade, eu sinto muita falta dela. Eu amo a mamãe e vou amar pra sempre. Mas não é só isso. A verdade é que eu tô... apaixonada. Eu tô apaixonada e eu não sei como evitar isso. Tá, eu sei que eu sou meio nova pra me apaixonar. Mas o que eu posso fazer? O que poderia ser pior do que a agonia de estar apaixonada? O menino é um garoto da escola. Ele nem deve saber o meu nome. E mesmo que soubesse, nem ia me dar bola. Ele é o garoto mais legal da escola. Todos acham ele um máximo. Só que... ele vai voltar pra cidade onde morava. Ai, que droga, viu? É o fim da minha vida que ainda nem começou.